Ginásio Sterner Sorato em Tubarão para a 13ª rodada da Liga Nacional. O Tubarão já classificado e o Pato precisando de pontos para chegar às oitavas. No banco de reservas, a estreia do técnico Jarico no Pato Futsal e também o atleta Ribeirão. Com bola rolando, o Tubarão teve a primeira chance, Giovanni segurou. Na falta, Felipinho parou na barreira. Depois, contra-ataque do Pato, mas a finalização foi fraca e Marcinho pegou. Aos seis minutos, tabela entre Vinescola e Moura. Vinescola recebeu livre para fazer 1x0 o Tubarão. O Pato seguia com bom volume e perdendo chances. E na meta, o goleiro Marcinho foi garantindo o resultado com grandes defesas. Com isso, o tempo passou e o primeiro tempo terminou em 1x0 para o Tubarão. Na segunda etapa, o Tubarão foi efetivo e fez o segundo após troca de passes. E Moura recebeu livre dentro da área para fazer o segundo, 2x0. O Pato, então, partiu para goleiro linha e quase tomou o terceiro. Nesta, o goleiro Marcinho mandou de longe e João Lucas salvou. Faltando dois minutos, um lance incrível. Felipinho desviou ela dentro da área e o goleiro Marcinho conseguiu salvar. Logo depois, Felipinho tocou para João Lucas, que enfim marcou para o Pato, 2x1. Porém, na sequência, Felipinho perdeu a bola e Jean Gaúcho, de longe, conseguiu acertar o gol. Resultado final, Tubarão 3, Pato futsal 1. O Tubarão sobe aos 22 pontos, classificado para as oitavas. O Pato segue em sexto lugar com 13. O jogo marcou a despedida de Felipinho do Pato. O atleta vai jogar fora do país. Claro que fica um gostinho amargo, que eu queria sair com a vitória. A gente sabe que se a gente ganhasse hoje, a gente teria chance de classificação ainda, né? Que agora, matematicamente, eu acho que a gente está completamente fora da competão. Mas é isso aí, como eu disse ali, né? Ficar na torcida agora pelo time de Pato Branco, né? É uma camisa muito pesada aí, que eu tive a honra de participar, né? Por esses seis, sete meses aí. E estaria na torcida para eles. Apesar da derrota, o resultado ainda não elimina oficialmente o Pato Futsal, que ainda tem um jogo para fazer na Liga Nacional no mês de outubro, fora de casa contra o Brasília. Se vencer a partida, o Jaraguá perder o confronto contra o Corinthians e o Praia Clube perder um dos seus dois próximos jogos, o Pato ainda tem condição de chegar nas oitavas de final. Agora é aguardar, porque o próximo jogo do Pato é somente no mês de outubro.